Então o que? Enganando a gente esse tempo todo! Enganando o cara! E tem pra quem puxar, né? Porque você também já enganou a gente esse tempo todo. Não foi esse tempo, foi outro tempo. Mas você disse que esse cara aí, ó, era estribado de dinheiro. Tem, não? Ida, hein? Pois era chique, né, mano? Minha gente, pelo amor de Deus, a gente tem que parar com essa discussão e focar no que é importante agora, que é fazer Maria Alberto lembrar da gente. Justo. Eu já pedi a este rapaz pra ir lá em cima pegar as coisas de carnaval, cara. E eu trouxe isso daqui, visto de carnaval, show de bola. Está, hein? Clêncio, é melhor sentar, né? Claro, vamos nessa. Clêncio, não vai nem cá. Por que as do carnaval, hein? Porque pode ser que ele encontre alguma coisa aqui que lembre dela. Ô, meu Deus do céu, Clêncio, quem é que vai lembrar nada de carnaval, de putaria, safadeza? Sarra, sarra, amiga? A solução é você pegar as fotos do casamento de vocês, porque aí ele vai ver que vocês são um casal real. Trisal! Nós três é um casal, mano. É, amiga, e também que quando a gente se separou eu rasguei tudo, joguei tudo fora, apaguei o celular... Velho, eu vou ser sincero, isso aí foi um chifre culposo. É o quê, homem? Culposo? O que é isso? Chifre culposo é aquele chifre que não há a intenção de chifrar. Relaxa, irmãozinho, relaxa. Ai, meu Deus, tinha que ser, né? Mas enfim, Cleicinho, estou indo lá tomar aquele banhozinho. Só estou avisando, tá? Só a dois. Banho a dois, tá? Não é a três. E aí, estou indo lá. Tá bom, já cheguei. Se você quiser ir... Banho pra ela não é um negócio muito bom, não, porque ela sai avisando, né? Se fosse boa, ela ficava só pra ela, segredo, mas não ela... Ô, bicha nojenta, ela sai avisando. Cleicinho, procura aí, procura aí, Cleicinho. Meu Deus do céu, achei! Oh, Chucles! Achei! Olha aqui uma foto dos danadinhos. Olha aí, pleno carnaval, velho! Ai, meu Deus do céu! Ai, ele, ai, ele... Mas o que é isso? Estou fazendo um protesto aqui na minha clínica? Meu amor, nós somos um casal! É, esposo, trisal, nós três é um casal, mano! Esse papo ainda, gente? E você fez bullying com a minha irmã? Bullying? Sim, você bullyingou com ela no carnaval e teve que casar! E aqui está a prova que eu achei os danadinhos junto no carnaval. Olha aí! Se lembra agora? Você quer me convencer que essa de saia aqui é esta senhora? Ninguém quer convencer que esta de saia é esta senhora porque não é. Esta de saia é o senhor, né? Exatamente. Ela tá vestida de columbina, aqui, ó. Também tá querendo esculachar, né, mano? Olha aqui. Eu vou entrar na minha sala e vocês têm dois minutos pra sumir. Ou então eu chamo a polícia, ok? Não, essa história de polícia... Por isso, né? Por isso... Eu perdi meu marido! Irmanos! Eu perdi meu esposo, mano! Onde é isso, meu irmão? Ô, velho... Vem diga uma coisa, a gente vamos ter que voltar de novo pro Nordeste e a gente vai ter que começar do zero tudo de novo, do começo, novamente! É isso aí! É isso! É o Douglas! Uma ideia! Uma ideia! Uma ideia! Temos que voltar a tudo do começo! Tudo do começo? Ele não conheceu ela e não está se lembrando mais que se a gente ambientar, pegar o ambiente e transformar no carnaval da época dele pra ver se... Traz pra cabeça dele! E aonde é que a gente vai fazer isso? Trazer um carnaval fora de época uma hora dessa? Carnaval fora de época uma hora dessa? É só no próximo bloco! Acompanhe! Eita! Carnaval é bom demais! É muito bom o carnaval! Quem não gosta de carnaval, né? Carnaval já é a cara do brasileiro! O brasileiro inventa carnaval o ano todo! É pré-carnaval, é pós-carnaval! Chega dezembro e o brasileiro ainda tá tirando confete do rego de tanto carnaval o ano todo! Antes do carnaval a gente tá namorando! Mas quando vai pro carnaval a gente deixa de namorar! Aí curte o carnaval à vontade! Quando termina o carnaval a gente volta ao namoro de novo! Pra não perder o ovo de Páscoa, né? É sagrado na Páscoa ter o ovinho pra nós! Mas olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês! Vocês tem que ter cuidado pra não exceder! Beber demais no carnaval! Tem muita gente que excede, né? No carnaval bebe muito! Então, gente, cuidado! Um amigo meu foi inventar de beber demais! Eu tava com ele, curtindo o carnaval! Nós no meio da folia! Ele lá na roda, olha! Um bocado de mulher curtindo! Pem, pei! E tome, e tome! Rapaz, no outro dia eu não vi mais ele! Eu digo, gente, vocês viram o Alceu Beards? Onde é que está o Alceu Beards? Alceu Beards? Cadê você, Alceu Beards? E ninguém sabia do Alceu Beards! Encontrei um outro amigo meu e disse, amigo meu, você viu o Alceu Beards? Ele disse, o Alceu Beards? Eu digo, sim, o Alceu Beards! Ele disse, o Alceu Beards está no hospital! Eu digo, quem? O Alceu Beards! Eu digo, o Alceu Beards? O Alceu Beards estava no hospital? Ele disse, está lá! Todo quebrado! Eu digo, qual o Alceu Beards? Eu estava com ele ontem, ele estava dançando numa roda com o Bucá de mulher e eu vi! Ele disse, pois é, o Alceu Beards, a mulher dele também viu! Está todo quebrado no hospital! E o Carnaval dos Rony? Presta atenção como é que vai ser aí! Tá certo, senhor! Pode deixar a senhora aberta? Nossa Senhora do Porto Estandarte! O homem está chegando! Três latão é dez reais! Três latão é dez reais! Três por dez! O diabo é esse que está fazendo aí? Carnaval sem vendedor de latão não existe, é garantia! Até que seria muito bom uma cervejinha para relaxar, né? Três por dez, né? Três por dez! E o latão? Dez também! O diabo de serviço por querer é esse? Serviço VIP de avião, né? Pois me dê três! Só tem um latão! Ei, ei! E o pagamentozinho? Um real? Vai ser no cheque voador para combinar com o seu serviço de avião! Vigarista! Três latão é um real! 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 Aramel não me faz esse papel, meu amor! É Arlequim! 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 Chegou o homem da meia-noite! Chegou adiantado o Pacas, né mano? Ainda falta uma cara de tempo para meia-noite, né? Ai, Cleicinho! A gente tá um tesão com essa roupa de homem da meia-noite! Você curtiu? E você sabe que boneco de Olinda tem a mão boba, né? E a mente também, né? A mente também! Isso é íntime-noite-me-divindicível! Ah, que porra! Que sacanagem é essa? Que zoeira da zorra é essa, legão? Que botaram em mim, velho! Cara, era a única cabeçona que cabia na sua aqui, era essa, cara! Aí sim, né mano? Essa fantasia de Emília aí é da hora, mano! Emília? Esse pão na tua virilha! Essa fantasia não é de Emília não, Aramel. Isso é um caboclo de lança do maracatu do carnaval pernambucano! Ei galera, ai meu Deus do céu, eu tô nervoso! O doutor tá subindo aí! O doutor tá subindo! Ai meu Deus! Mais aberto, mais aberto! Pelo amor de Deus, vamos fingir que é carnaval de verdade! Ei, 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 ei! Finge igualzinho foi na vez que vocês se conheceram no carnaval de Olinda! Ai eu tô nervoso! Ai eu já tô com minha sofrida! Mas que palhaçada é essa? Aqui na minha casa! É o carnaval do leite! É isso! Ó o carnaval do lixo! Olha a ousadia aí! Ousadia! É um arlequim tão lindo! Assim, sozinho! Por que que você, Mario Alberto, não junta a sua fantasia com a minha e a gente não faz um carnavalzinho só nosso? Eu sei isso aqui, eu... Eu lembrei! 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 Eu tenho que chamar a polícia! A polícia! Não, não, não! Olha o rapaz! Olha o rapaz! Olha o rapaz! Olha aqui, doutor! Tiverina! Olha, eu queria dizer uma coisa! Se dá licença! Se dá licença! Olha, a empregada doméstica também tem o direito! De brincar o... Carnaval! Olha! Você viria você estar bêbada? Não! Um pouco... Alta! Vixe, tá bêbada! Vendo que tá alta, a mulher não se lembra da abaixura dela, do tamanho dela... Eu quero é ser feliz! Tá certa! A pessoa tem que ser feliz, não é não? Minha gente! Viva o carnaval do Nordeste! Não fui eu! A mãe acertou os cabos dele, mano! Calma, Maroberto! Gente, álcool, álcool! Álcool, pelo amor de Deus! Ele tá descalando de novo! Menina, menina! Tô falando em álcool! Querem aloprar na bebida? Tinha calma! Menos! Ah, bestalhado! É álcool pra ele cheirar, é animal homem! Ah, eu tenho álcool pra ele cheirar! Maroberto... Ele tá voltando, ele tá voltando! Eita! É pra lá, encosto! Aham! Ele voltou! Ele me chama assim! Souzinha! O que é esse carnaval é esse? Aham! Meu amor, esse é o carnaval do Nordeste que nos uniu, Mário Alberto! É isso aí! Oh, meu Deus do céu, que cena mais linda, gente! Parece de novela, chega dá vontade de chorar! Não precisa chorar não, bestalhado! Sabe por quê? Porque o zone é igual carnaval! Todo ano tem, só aumenta a bagaceira! Uh! Tô bom!